Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, esse vídeo é mais um vídeo envolvendo o jogo The Last of Us, mas não é um vídeo sobre o The Last of Us em si. Eu a princípio não ia fazer esse vídeo aqui, é um tipo de vídeo que eu realmente acho que eu nunca fiz, mas o Last of Us me chamou tanta atenção por conta dos detalhes que eu resolvi fazer esse vídeo depois que eu acabei caindo no conto do Vigário e comprei o game The Division 2, o segunda divisão da Ubisoft e me atentei a uma desatenção da Ubisoft logo no início do jogo. E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre detalhes, carinho, amor ao que você faz, sobre trabalho e também sobre, mais uma vez, a indústria dos games, principalmente do PC. Então, se inscreve no canal, se você não é inscrito, não esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links na descrição, dar uma olhada no Apple Futebol, você ficar por dentro de tudo que está rolando no mundo da bola. Me segue lá no canal Resenha com o Baltar, que a gente vai falar sobre a vitória roubada do Flamengo em cima do meu flusão. Me segue no Insta e também na Twitch, eu consegui a parceria na Twitch, vou falar sobre isso aqui no canal também. E é isso aí pessoal, vamos lá para o vídeo. O craque é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem e compre já sua licença o Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Tomou aquele tiro lindo no competitivo online que não viu nem da onde veio? Conheça o King Cobra, mouse e topo de linha da Red Dragon. Sem ele, você jamais será alguém no mundo dos games. Saiba mais pelo link na descrição. Então vamos lá pessoal. Eu estava jogando o jogo The Division 2 e logo no início eu entrei num tutorial e me surpreendi com algumas coisas. Eu já tinha jogado esse jogo aqui quando foi lançado o beta e eu falei assim, cara, esse jogo aqui tem um cenário, tem, sei lá, é um jogo incrível, é um jogo muito bonito. Eu até falei na época que esse jogo tinha a cidade mais bonita que eu já tinha visto num jogo de videogame ou de computador. E é algo que eu não retiro. Realmente é muito bonito. Só que toda vez que eu vejo um jogo da Ubi, como por exemplo o For Honor, o The Division, o Wildlands, eu fico imaginando, cara, o trabalho desperdiçado. O trabalho e o dinheiro desperdiçado pra fazer esses jogos quando na verdade os caras podiam estar fazendo um jogo de verdade e não uma máquina de caça-níquel moderna. Então quando eu entrei aqui, exatamente nessa parte, eu notei que você andava um pouquinho, o cara abaixava a arma. A gente abaixava a nossa arma e quando eu voltei um pouquinho o cara levantava a arma de novo. Acompanha aqui. Ó, eu tô com a arma abaixada, né, aqui eu posso levantar, aí eu chego aqui e eu não posso mais levantar a arma. Eu falo assim, beleza, se eu atirar nesses NPCs, o que que vai acontecer? O NPC toma um monte de tiro na cabeça ali, ó. Olha que horror, né. E as pessoas podem falar assim, o pessoal pode falar assim, Balta, mas isso aí é muita retardadice. Eu sei, eu sei que é muita retardadice. Mas, quando você tá fazendo alguma coisa, cara, um trabalho, eu acho que você tem que fazer o melhor possível. Quantas linhas de código o cara teria que incluir aqui nesse jogo pra que esse tipo de coisa não acontecesse? Quantos são os jogos que você passa com a mira perto de um NPC, que você não pode matar ou que não é pra você matar, e aparece um X, ou desaparece, ou simplesmente, se você apertasse o botão ali, o cara não acontecesse nada, não atirasse, né. Pra não correr o risco de algum retardado, como eu, nesse caso, fazer um vídeo mostrando isso. E a gente tá falando aqui, cara, de um jogo de 2019. Um jogo que tem todas as tecnologias disponíveis, possível, a melhor tecnologia. Você tem hoje placas pra computador incríveis, você tem muita memória disponível, seja de vídeo, seja memória principal, seja memória de armazenamento, se eu não me engano, esse jogo aqui tem 90 gigas. E o que me chamou a atenção, eu falei assim, porra, esse jogo deve ter um monte de bizarrice escondida, foi que no início do tutorial, acontece uma parada lá e você vai dentro de um barco abaixo, eu não prestei muita atenção naquilo ali, e a mulher começa a falar com o cara e o cara tá ali. Sentado assim no chão, ele olha pra um lado, o cara não sai um ruído. Não é o cara não fala, não o cara não fala, não sai um ruído. O cara fica ali totalmente sem emitir nenhum som. E eu, sinceramente, cara, isso pra mim tira toda a imersão de você estar andando num jogo com uma cidade linda e incrível. Outras coisas, eu não vou nem comentar em relação ao The Division, né? Como o fato de você ter que descarregar um paint, no início você descarrega um paint na cabeça do cara, e o paint, cada tiro que você dá na cabeça dele, pula um numerozinho ali, 80, 90. Quando você tá lá no level, não sei o que, você dá um tiro na cabeça do cara e vai pulando 5 mil, 10 mil de dano. E sei lá, cara, pra você fazer uma porra idiota assim, um jogo de tiro misturado com RPG, que não seja algo estratégico, pô, bota robô, bota monstro, não bota gente. Porque fica tosco. Aí a gente vai pro Last of Us, que tem muita gente que fala assim, não, o Baltar, ele tá forçando muito. Não, o Baltar, o jogo é maneiro, mas você tá forçando muito a barra. Então, eu achei um vídeo, né, que era uma compilação de alguns detalhes do Last of Us que realmente são interessantes, que realmente são detalhes interessantes. E, bom, eu decidi trazer esses detalhes aqui pra falar. Não estão todos os detalhes que eu notei no jogo aqui, mas tem muitos detalhes, e são detalhes interessantíssimos, cara, que mostram, tipo assim, o prazer que as pessoas tiveram em fazer um jogo desse, né. E isso, na minha opinião, é fascinante. Ainda mais pros dias de hoje, onde a gente vê que as empresas tentam agilizar o máximo possível o desenvolvimento pra poder lançar. Lança bugado, lança fudido. O importante é que a loja esteja funcionando, como a gente viu lá, por exemplo, no Ghost Recon Wildlands 2. Então, essa parte aqui é uma parte interessante, que esse moleque, ele queria pegar esse brinquedo, né. E o pai dele chega pra ele, o Henry Bugalho, e falar pra ele assim, quais são as regras, né. A gente só pode levar o que é essencial, porque eles não têm onde levar, né. Então, a LV, que ele gostou daquele robozinho ali, se você não me engano, aquele robô ali, tem um robô com um brinquedo conhecido. Salvo engano. E o jogo tem vários easter eggs daquele jogo, de um jogo de uma raposinha que tem, que é exclusivo também, que é da Night Dog. Tem vários easter eggs do Uncharted, né. Tudo isso eu fui vendo depois. Mas algumas coisas eu notei, como por exemplo, uma caixa do jogo da vida. Foram coisas que eu notei, e achei interessante. Então, aqui nessa parte, olha que maneiro. Ele dá um esporro no moleque na frente de geral. E o brinquedo fica caído no chão. E a L chega ali e fica no brinquedo. Ela não pega o brinquedo, enquanto você não sai de perto dela. Ó. Ele vai virar. Ela pegou o brinquedo e saiu correndo. E depois, mais tarde, ela dá o brinquedo pro moleque. Cara, detalhes. São detalhes que existem no jogo e que a gente não vê na maioria dos jogos. Agora a gente vai pra uma coisa muito parecida. Quando você começa a descarregar a tua arma loucamente, a L reclama do teu comportamento. Ela fala várias coisas diferentes, né. Aqui nesse vídeo ela fala assim, cara, eu acho que você devia economizar bala. Então o maluco começa a atirar e ela fala essa porra. Ela reclama, quer ver? Ela fala que seria melhor que ele guardasse as balas. Isso aqui eu achei interessante. É uma coisa que tem em muitos jogos, né. É lógico também. Pô, tu deu um tiro de 12 no pé do cara. Beleza. A Rockstar tinha feito uma parada muito maneira no Max Payne 3, né. Que era onde você atirava e o cara sentia e tal. E eu ainda acho que os jogos pecam muito nesse tipo de coisa. Tirou na perna do cara ali e o cara tinha que cair sem perna ali e ficar delirando. Já dá pra fazer isso hoje em dia. Já dá. Mas quem é que vai fazer? Será que a Night Dog vai fazer isso agora no The Last 2? Vamos lá. Aí o cara fica pedindo, implorando pra sobreviver, né. E aí você vai lá e acerta a cabeça do cara com uma 12. Isso daqui é sensacional. Isso daqui é sensacional. Quer dizer, se você atira na cabeça do maluco lá no The Division o sangue começa a espirrar o boneco fica olhando. Olha o que acontece quando você simplesmente joga a luz na cara de um NPC no The Last of Us um jogo de 2013. Ela simplesmente reage a luz. Ela simplesmente reage a luz. Pô, Baltar, caraca, é incrível o personagem reagir a luz. Beleza, mas não tem. Nos outros jogos o nego não faz. Isso aqui é outra coisa. Eu lembro de um vídeo que eu fiz do PES de 2018 e que meu nome rolou em todas as comunidades de jogos aí de PES de FIFA todo mundo falando e olha o que o cara tá pedindo. O cara tá pedindo pelo na mão do jogador. O nego não entendeu que eu tava reclamando de textura merda. Que os bonecos do Pro Evolution os bonecos do FIFA são um corpo genérico com a cabeça de um jogador real. É isso que acontece. É Gio Dai meu corpo minha cabeça. E quando você passava a câmera pelo corpo do cara era uma porra toda lisa uma textura totalmente lisa e escrota. E no jogo de 2013 a gente tem os pelos as marcas de batalha tem a veia do cara que porra mó veião velho mó veia grossona velho e detalhes detalhes sangue na camisa né quer dizer não dá pra fazer isso hoje a EA né a Ubisoft não dá pra fazer dá é óbvio é óbvio que dá né se os caras conseguiram fazer isso daqui no videogame que tinha 256 megas de RAM né que é o PS3 essa aqui são os tipos diferentes de abrir a porta que tem no jogo né e eu comentei muito sobre isso toda vez que você chegava num lugar onde alguma porta não abria alguma coisa assim sempre era uma animação diferente uma hora ele pegava na grade assim batia a grade sempre era alguma coisa diferente e ele sempre falava alguma coisa diferente não era um 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 não era só essa porra ele sempre falava alguma coisa diferente tanto ele quanto a Ellie e isso é detalhe cara essas coisas trazem a imersão né você sabe que o jogo alguma coisa vai acontecer diferente quando por exemplo a Ellie tá ali na no terceiro na DLC e ela entra na água e ela fala porra a água tá gelada pra caralho então os personagens estão sempre tendo uma reação muito humana e caralho só quem presta atenção nos detalhes é que consegue tirar sei lá aproveito disso isso é imersão cara isso é sei lá você tentar trazer a realidade pra um jogo né fica muito próximo realmente de um filme só que de um filme que você joga o tempo inteiro não é igual o Detroit que é praticamente um filme que você escolhe você simplesmente joga um filme então vamos continuar aqui que tem mais coisa interessante os tipos de combate eu falava o combate do The Last é muito simples porra o The Last é da mesma época do Witcher cara tudo bem que são jogos completamente diferentes mas olha a variação de combate que tem no jogo e eu achei o combate muito bom do jogo achei o combate muito bom então tem vários tipos de você finalizar você viu ali que tem a L que está rastejando ali no canto então é claro que existe o jogo tem suas falhas e existe muita deficiência nas reações dos NPCs os NPCs às vezes passam na frente dos outros dos inimigos e tal bom isso é um problema de inteligência artificial e é algo muito mais complicado de você resolver mas acredito que no 2 eles vão conseguir melhorar isso o cara subindo a escada você dá um chute no cara os caras tiveram um trabalho de criar tipo assim movimentos e reações para situações muito específicas dentro do jogo e isso é foda isso aí é o carinho o cara que está fazendo a parada com prazer outra finalização finalizações com uma faca com tijolo muito maneiro isso daí isso aí foi o que eu passei no jogo e eu não vi né isso daqui é quando você está na neve e tal o teu o teu casaco né ele começa a se encher de neve depois quando você vai para baixo da casa a neve começa a derreter e outra coisa que eu achei foda também que no Resident o Resident Evil inventou isso aqui no 1 quando você começava a tomar porrada você ficava com sangue baixo e você ia andando aqui no jogo o cara não fica andando assim mas nessa parte que ele estava totalmente fudido ele anda e isso é uma parada que eu acho que os jogos deveriam implementar todos você está com sangue baixo você começa a andar ali fudido começa a andar ferrado e nessa parte ficou muito maneiro isso e aqui o que o cara está mostrando é que quando ele sai da neve aquela nevezinha fina que caiu no casaco dele começa a derreter e some eu achei isso tá vendo vai sumindo aos pouquinhos eu achei maneiro podia até ficar um tempo um pouquinho mais mas eu achei uma parada interessante essa parte aqui também é foda a Ellie quebra o dedo do David e quando ele vai tentar matar ela ele está com uma tala os caras não deixaram um ponto sem nó pode até ser que tenha alguns pontos sem nó no jogo mas são pouquíssimos são pouquíssimos e o jogo tem tantos detalhes que você acaba nem ligando para esses pontos sem nó isso aqui é uma outra parada interessante a Ellie quando ela pega a bolsa dela ela faz vários comentários sobre tudo aquilo que ela já pegou então ela pega o pingente da Riley e aqui você nem sabia quem era a Riley ainda então ela fala eu sinto muito a sua falta e depois ela pega da mãe dela e ela fala que está querendo ser um orgulho olha lá eu estou tentando deixar você orgulhosa então cara são detalhes tudo tem detalhe o jogo tem muito detalhe aí ele vê a foto do Sam com a filha dele aqui também é já na DLC que eu falo que eu até falei que ela sente ela entra na água e a água está fria ela fica tremendo o tempo inteiro isso foi uma parada que o Zelda também botou o Breath of the Wild quando você está lá em cima com frio o bonequinho começa a tremer o Príncipe Zelda começa a tremer eu achei maneiro aqui quando a água está caindo na cara do Joe ele ele mete a mão e tal então cara são muitos 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 detalhes quando eu estava fazendo a live por exemplo eu falei uma hora o cara estava andando ele ajeitava a mochila e não são coisas que acontecem toda hora não é toda hora ele está andando e ele ajeita a mochila uma hora você estava andando lá e ele pegou e ajeitou a mochila dele então cara é muito detalhe é muito detalhe e não venha falar para mim que a Ubisoft não poderia fazer um jogo assim porque poderia cara porque poderia poderia fazer um jogo melhor com muito mais detalhe a EA não poderia poderia quando você vê o trabalho que os caras tiveram para desenvolver aquela ambientação do For Honor eu imagino assim caralho imagina um RPG igual o For Honor foi o que eu pensei quando eu vi o For Honor eu falei imagina um Witcher que tem aquele combate merda com os gráficos com a ambientação com os personagens do For Honor imagina essa porra imagina essa porra é um jogo para você esquecer a tua vida e ficar jogando só aquilo ali só que os caras não estão preocupados com essa porra quer dizer você compara um jogo o carinho que um jogo de 2013 foi feito e quando você vê um jogo de 2019 2020 não tem cara o The Division 2 é um jogo genérico com um personagem genérico com uma história genérica repetitivo bobo para vender o Wildlands também o 1 também o Assassin's Creed também o Assassin's Creed o último o Odyssey é um jogo totalmente genérico totalmente genérico o jogo tem os caras botam um milhão de conteúdo ali de coisa para você fazer e quando você vai ver se você está batendo no inimigo está dando 50 mil de dano caralho que medo é essa cara porra os caras ao invés de se preocupar em fazer uma experiência incrível para o usuário quer dizer eu prefiro jogar aqui 10 8 10 horas de The Last of Us e nunca mais tocar no joguinho para você jogar uma vez no filminho e deixar jogado e nunca mais vai jogar eu prefiro isso do que ficar 50 60 horas na minha vida entregando carta no Assassin's Creed então são horas que eu usei na minha vida que não foram horas desperdiçadas eu vou lembrar desse jogo aqui para sempre foi um jogo que marcou é uma história incrível não não tem uma história incrível mas tem personagens incríveis tem uma jogabilidade muito boa o pessoal fala jogabilidade é a mesma coisa é cover não sei o que não não pega o boneco do Division 2 e bota ele para andar para você ver a diferença que é ver o cover como é que é a diferença e o cover daqui também tem eu fiz críticas aqui que o cara não consegue botar a cabeça para ver mas é um jogo de 2013 mas é um jogo de 2013 então imagina imagina o que esses caras não farão no The Last of Us 2 espero que a mídia sonista não estrague o jogo com a temida lacração mas é isso aí cara falta detalhe falta carinho no PC porque a plataforma do PC parece que é uma plataforma hoje em dia infelizmente que visa prender as pessoas em um determinado jogo e fazer com que essas pessoas gastem o maior tempo de vida possível joguem fora o maior tempo de vida possível e torrem o seu dinheiro naquela coisa ali comprando skin comprando arma comprando não sei o que comprando para vencer no jogo e história jogos com história sei lá a gente vai depender aí do Resident Evil 3 que é um jogo que todo mundo já sabe que vai acontecer detalhe aqui eu estava vendo a minha live de zeramento da DLC a gente consegue ver quando o zumbi morde ela é uma parada que era para passar despercebida na primeira vez que eu joguei eu vi passou despercebido e quando eu joguei a segunda vez eu vi o zumbi mordendo o braço da Ellie então cara o jogo é uma obra de arte sim o jogo é incrível e ele devia servir de inspiração como tantos outros jogos serviram de inspiração para ele e isso fica muito claro no jogo hoje em dia ele devia servir de inspiração para outros jogos não pela gameplay não pela história não pelos personagens mas pelo carinho que os caras que fizeram esse jogo aqui tiveram com o trabalho deles então pessoal é isso aí eu espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa nos comentários aí o que vocês acharam o que vocês acham sobre o assunto é nós tamo junto me segue lá no Instagram aí na Twitch e até a próxima e até a próxima e até a próxima